Vamos dar mais uma olhadinha agora na sua participação nas redes sociais. Antes caiu meu microfone, eu seguro aqui, senão você não me ouve mais. Vamos lá, hashtag SP1, vamos ver quais são as mensagens que a gente tem aqui agora nesse finzinho do jornal. Alexandre, Teatro Municipal de São Paulo.